Tem, 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 tem Claro é muito igual esse não tem Claro é muito igual esse não tem Ter fé pra poder te dar Passos perdoa Ter fé pra poder te dar 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 Índio come chorta Índio come chorta Ter fé pra poder te dar 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 Ah! 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 Claro, é verdade! Eu sou deita! Claro, é verdade! Eu sou deita! Eu sou deita! Eu sou deita! Parça, espera! Eu sou deita! Claro! Eu sou deita! Eu sou deita! Legenda por Sônia Ruberti